Olá, meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam na maior paz. Bom, a saúde lá em um dia, eu se cuido mais uma vez, quero dar esse aviso pra vocês. Bom, eu, como você já sabe, sou professora Rosa Evânia, eu trabalho com a disciplina de geografia, né? Hoje nós vamos ter uma aula do sexto ano, que é a nossa aula 20. E nós temos hoje aqui a nossa colega Ione, né? Dá um oizinho pra ela, gente. Vamos lá pra nossa aula de hoje? Bom, o que será que nós vamos estudar hoje, né? Já falamos de tantas coisas legais que geografia é uma ciência que traz para a realidade, já falamos sobre clima, já falamos sobre vegetação, já falamos sobre as paisagens. O que será que nós vamos estudar hoje? Qual é a surpresinha de hoje? Então, nós vamos falar sobre esses dois espaços que se completam, né? O campo e a cidade. Vamos saber como é que são essas características do campo, as características da cidade, qual a relação entre um e outro, será que um consegue sobreviver e isso vem o outro? Então, são essas coisas que nós vamos, né, observar hoje. Então, seja bem-vindos pra nossa aula mais uma vez e vamos lá. Bom, de cara, coloquei aqui, né, uma historinha pra gente já ir observando, que fala sobre a relação entre o campo e a cidade. Vamos lá? Aí vamos aqui nesse primeiro quadro, né? Hoje, na escola, a professora falou sobre a importância do trabalho realizado nos espaços rural e urbano do nosso estado. Ela disse que há uma relação de interdependência entre o campo e a cidade. Daí pensei no seu trabalho lá da indústria. É verdade. Meu filho, eu trabalho com a fabricação de máquinas agrícolas, que serão utilizadas nas atividades rurais, como a colheita de café. Os grãos de café poderão ser consumidos pelas pessoas que moram no campo e na cidade. Aí, você tem aqui a imagem, né, do caminhãozinho indo, né, para a cidade. Nossa, pai! É como a professora falou as atividades do campo e as da cidade estão interligadas. Aí vem a falazinha da mão, né? Quem quer um pãozinho de queijo com um cafezinho da fazenda? Então, vocês perceberam, né, nessa historinha, né, nessa tirinha que eu achei aí, vocês perceberam essa relação. Estamos falando apenas de um novo produto, né, que é o café, mas vocês perceberam que lá o campo planta, né, a atividade, uma atividade da cidade que é o setor de serviços, né, relacionada aí à questão do transporte, leva essa mercadoria e depois ela é comercializada. Quando ela chega nos mercados, nos mercadeiros e mais esses campos lá, aí nós, consumidores, compramos. Não importa se a gente mora no campo ou se a gente mora na cidade, a gente acaba comprando isso. Isso a gente falou do café, mas a gente pode atribuir a qualquer produto, no caso, o tomate, né, a cebola, a carne, né, as carnes, de modo geral, tudo está sendo lá trabalhado no campo e depois ele é transformado ou em matéria-prima ou o próprio produto já para poder usar, ele é levado para a cidade e depois a gente acaba comprando e consumindo. Mas não fique pensando que essa inter-relação para por aí, não só o campo, né, mandando para a cidade. Também tem essa ideia para que os tratores, as inchadas, os estumos, tudo isso que a gente usa no campo, né, existe lá no campo, precisou que alguém da cidade também tivesse fabricado. Então, tem essa ligação, o campo não vive sem a cidade, nem a cidade vive sem o campo, né, então tem uma relação de interdependência entre eles. Vamos lá? Aí vem aqui uma frasezinha, né, que é do pessoal do movimento, principalmente da agricultura familiar, né, eles batem muito nessa tecla, quase todos os movimentos que eles fazem, eles levam, né, faixas, cartazes contendo essa frase. Se o campo não planta, a cidade não janta. Então, o que ele está querendo dizer aí? Está falando da importância desses pequenos produtores, gente, porque a gente sabe que os grandes produtores, eles estão muito voltados para exportação, para manter o mercado externo. E aí, na realidade, a gente percebe que fica faltando esse mercado interno, que é esse mercado próximo, até o próprio mercado da cidade ali, onde está se plantando, ou até mesmo do espaço rural onde está se plantando, todo mundo vai precisar comer, né. Então, essa agricultura familiar chama atenção para isso, justamente porque eles são pequenos produtores, eles têm menos incentivos, as terras são menores, sofre mais com relação aos agentes intempéricos, como a falta de chuva, né. Então, eles, pelo fato de não ter uma máquina administrativa grande ali protegendo eles, eles sofrem com isso. Muitas das laboras, elas perdem por falta da irrigação ali no período mais cedo. Então, eles precisam de um incentivo, precisam de uma ajuda ali, né, de um empréstimo ou até mesmo de programas voltados para atender isso. E aí, ele chama atenção sempre falando essa frase, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, tem aí vários produtos, né, muito voltados, porque normalmente a agricultura familiar é voltada à cultura da região, né, o que se planta naquela região, né. E aí, esse cultivo, ele acaba de qualquer forma chamando a atenção, né, das populações mais locais. E aí, ou tem troca entre eles, e a sobra disso é comercializada nas feiras livres. Se você, né, tiver curiosidade algum dia de perguntar lá ao seu vendedor, né, daquelas barraquinhas lá da feira livre, você vai ver que eles estão ali, né, da região mesmo, do local onde se instala. Se você chegar ali na Praça do Tomba, né, na feirinha da estação, lá no próprio centro, né, de abastecimento, e você perguntar, onde é que o senhor é, moço? Você vai ver que ele vai dizer que é da região ali próxima, a maioria deles. E os produtos também, a maioria vende lá. É claro que vem produtos de fora também, não vamos aqui achar que não vem produto de fora, vem muitos produtos de fora, e às vezes eles até encarecem por conta de que tem também que pagar o transporte, né, desses produtos de lá pra cá. E aí, a gente, né, fica com essa ideia de ajudar, de fortalecer também essa agricultura familiar, até porque a maioria, né, das nossas propriedades. Aí, vamos lá. Bora entender isso, essas duas falas, né, a primeira da tirinha, e essa frase aí que a gente vê principalmente dos trabalhadores, né, no caso da agricultura familiar. A gente tem aqui o campo, ele tem toda a sua produção agrícola, que pode, né, no caso, estar representada aí pela pecuária, pela agricultura, e algumas atividades, né, extrativista, e esses investimentos, né, que a gente tem aí. Aí, esse produz e manda para a cidade. Aí, o que você produziu, ele é levado, né, para a indústria, né, ele vai passar por um processo de industrialização, por vários serviços diversos, e ele volta de novo para o campo, né. O campo também oferece para a cidade a população, às vezes tem êxodo rural, e aí, consequentemente, muita gente migra, né, do campo para a cidade, e vai exigir, às vezes, até investimentos, né, dessa cidade para receber essa população, ou investimentos tecnológicos no campo para que essa população, ela se mantenha ativa, atuante, digna, trabalhando lá no campo. Porque não adianta você manter a população no campo se ela não tem uma vida digna, ela não consegue, né, plantar, não consegue ter seu dinheiro, ele não consegue ter uma vida, é, para dizer assim, humanamente confortável, precisa ter esse investimento aí, né. Então, tem essa interdependência, como, né, vocês perceberam, nas duas explicações, tanto na historinha, em quadrinho, quanto, né, na frase que a gente viu ali, essa interdependência, um depende do outro, né. Os tipos de agricultura. Quais são esses tipos de agricultura que a gente tem? A gente tem dois tipos básicos, é claro que, com graus de tecnologias, né, com graus de investimento diferente, porque nem todo mundo tem as mesmas possibilidades, nem as mesmas terras, nem as mesmas condições naturais, mas vamos falar de modo geral, vamos tentar, né, generalizar isso aí, né. A agricultura de subsistência, né, os dois tipos, agricultura de subsistência comercial, mas a agricultura de subsistência, ela está pautada mais naquele trabalho familiar, né, onde você tem poucos funcionários, e a maioria ali é na terrinha da família, onde eles plantam aquele, normalmente, né, um ou dois, vários tipos de produtos ali, dividindo uma terra, o que deixa até mais saudável ali para aquele solo, diferente das outras, quem vai falar mais adiante, mais adiante, e aí você percebe ali que a família é que vai dominar ali aquele espaço, normalmente, o produto, aquela coisa, aquele produto que já é específico, aquela cultura que já é específica lá da região. Então, eles usam, né, muita mão de obra humana, e também a atração animal, como você está vendo aqui, né, na outra imagem, para arar a terra, ainda usa ali, o gado, até mesmo faz isso, né, manualmente. Então, essa atração aqui faz muito no processo manual, artesanal, do jeito que eles, né, já estavam acostumados a fazer lá. Então, é uma agricultura que, como, né, você já pode perceber, ela não produz muito, porque ela também está muito ligada à questão de, né, de ter a chuva, de ter o período, né, de menos insolação, os agentes intempéricos, né, de modo geral. Então, eles aqui produzem muito, assim, de forma bastante tradicional. E eles são maioria, quando a gente fala da agricultura familiar, né. Já a agricultura comercial, como o próprio nome já está dizendo, ela já tem uma característica mais voltada para o mercado externo, né. Ela não faz ali para atender aquele mercado local ali da cidade onde eles estão. Ou é para outro estado, para outra cidade, até mesmo para outro país, né. E aí, o que é que você vai perceber? Ele já investe aqui, enquanto a gente tem poucas máquinas, alguns tratores, né. Aqui não, já tem coletadeira, cercadeira, os tratores, aviões, drones, computadores. É o avanço tecnológico nessa agricultura, ele é visível, e a cada dia é agregado mais um valor a essa agricultura aí. A depender, né, do capital que essa, que esse agricultor, ele tenha, é uma empresa agrícola, quase que praticamente. Você está vendo aqui a outra imagem, tudo aqui conectado, né, as máquinas, elas são automotivas, você dá os comandos lá pelos computadores, pelos tablets, pelos celulares, e tudo funciona lá direitinho, sem estar precisando de muita mão de obra humana. Normalmente são as máquinas que fazem isso. Mas também tem um investimento pesado, porque essas máquinas, elas não são baratas, algumas delas são máquinas até importadas, e elas, quando chegam aqui, já chegam com o preço, né, um pouco mais elevado. Então, esses agricultores, eles precisam de investimento, têm esses investimentos pela própria produção que eles fazem. Alguns dos produtos, eles já são até cotados, né, internacionalmente, e são os produtos, né, que a gente chama de commodities, que vocês vão ver isso mais adiante. Mas, para você entender, são aqueles produtos que têm o valor lá contado nas bolsas de valores. E essa produção, às vezes, aqui, a pessoa que vai comprar nem tem de lá para ver. As mudas já vão selecionadas para o campo. Tem engenheiros para tudo, tem engenheiro genético lá para tudo, para a melhoria da qualidade dos animais, para a melhoria, no caso aqui, né, a gente está falando das plantas, mas a melhoria, né, das plantas, daquelas, das sementes, o controle de pragas, tudo é feito ali para que funcione. Algumas delas usam muito agrotóxicos, né, outras já usam mecanismos biológicos, né, para acabar com as pragas, mas, em compensação, aqui usa pouco trabalhador, que, infelizmente, já interfere no trabalho rural e acaba favorecendo o processo, né, de êxodo, porque se o trabalhador rural não tem espaço aqui, ele vai buscar outras possibilidades lá no centro da cidade. Então, você já observa aqui, né, nesse desenhozinho, que tem todo o espaço já controlado, né, os drones ainda fazem o mapeamento todo ali da região e aí a coisa fica bem profissional mesmo, fica bem tecnológica e é pouco, praticamente, que se promete entregar para o comprador e entrega no final da produção, né. Bom, aí vem a questão econômica. A gente deve entender, né, da economia que ela tem três setores e que esses setores, eles também se interligam, um não pode sobreviver também sem o outro, né. O setor primário, como o próprio nome já está dizendo, né, que vai trazer aquela matéria-prima inicial, ele vende três tipos de produtos, os produtos minerais, os produtos vegetais e os produtos animais. E aí, consequentemente, esses produtos, eles são levados, né, para o setor industrial, que no caso, né, entra aí as fábricas e as indústrias que vão beneficiar esses produtos e depois esses produtos são levados para o setor terciário, que é o setor de serviços, de onde eles voltam novamente, né, para a população, seja ela do campo ou da cidade. Só para a gente entender, o setor de serviços tem um comércio, que é a compra e venda de tudo, quase que praticamente, você chega, né, no comércio, aí você vai de roupa, calçado, alimentos, tecidos, né, tudo, da vizioteria, coisa de coisas, bora dizer assim, do útil ao útil, você encontra aí no comércio, né, vendendo. Além das feiras que a gente tem também, né, que vende tudo, né, na base da alimentação. Aí, a gente tem aqui o setor financeiro, que entra os bancos, né, as instituições de empréstimos, aquela coisa toda. E o de transporte, que entra aquela parte dos transportes urbanos, com os ônibus, com os metrôs, os transportes particulares, individuais, tudo aí que a gente tá. Então, esse setor aqui, né, ele é o setor que praticamente abastece o setor secundário e o setor primário, porque onde é que eu vou comprar lá as ferramentas que eu preciso pra, por exemplo, criar os meus animais? Vou comprar onde? No setor terciário. Onde é que eu preciso comprar essas matérias-primas, esses suprimentos, né, pra usar lá na indústria, no setor terciário? Então, eu compro a matéria-prima lá, tudo tá ligadinho. Se uma parte dessa aqui, ela falha, já vai ter problema no sistema como um público, né? Bom, mas aí, a gente falando, né, da agricultura, a gente percebeu que desde lá o processo daquela agricultura de subsistência, que era aquela agricultura muito, assim, também intuitiva, né, que você vai fazendo de acordo com o que você já aprendeu com o seu pai, que você já aprendeu com os seus antepassados e vai agregando com algumas novas técnicas que você veio aprendendo através dos cursos, das organizações que você participa e tal, mas a gente percebe que hoje, falar de modernização da agricultura é dizer que praticamente a agricultura, ela é tecnológica, né? Alguns aqui já são muito, né, comuns pra gente, aqui tem o exemplo, né, do cultivo, aqui a questão, né, da soja aí, mas vai pra representar os produtos que eles são de qualidade, e a quantidade também, né, que eles produzem, vamos dizer assim, é exorbitante, né, comparado quando você bota com a agricultura de subsistência, que você só bota a semente lá e você não sabe se realmente no final do período se vai ter aquele produto. No caso da agricultura modernizada, né, da agricultura avançada, não. Eu tenho o controle das temperaturas, eu uso maquinarias pesadas até pra poder fazer isso. Eu tenho o controle da quantidade de água, né, o processo de irrigação que eu vou colocar ali e faz tudo praticamente automatizado, automatizado. Eu tenho aqui o estudo científico, né, pra o melhoramento dessas sementes, para o melhoramento, né, de todo esse solo pra ele produzir mais. Tem todo um estudo ali do que precisa ser adicionado, do que não precisa, do que precisa ser retirado. O estudo, né, dá a questão também de deixar às vezes até as plantas, né, transgênicas, tirando aquela parte que atraía até a praga, né, e botando outra coisa no lugar. Então, de qualquer forma, eu tenho as coletadeiras que não precisa mais daquele momento. Só pra você entender um cultivo do algodão, por exemplo. Quando o agricultor ele vai tirar a florzinha, né, que o algodão é a florzinha dele, ele se espeta, acaba prejudicando o algodão porque suja de sangue ali aquele algodão, aquele canto ali, ele já passa a ter um grau de pureza daquele produto que é menor. Quando faz com a máquina, retira tudinho, já tira aquela casca, né, aquela partezinha da folha que vem, e ele já vai, já sai da máquina, já enrolado num tubo pra levar. E quando é feito manualmente, tem que ir botando numa sacola, nos espinhos, no próprio algodão, vai ferindo ali o trabalhador, né, machuca muito o trabalhador quando que a máquina passa, né. Em poucos minutos, faz a colheita de não sei quantos trabalhadores, e ainda já manda ele já enroladinho, do jeitinho que a indústria precisa pra poder ir lá, né, pra parte de texto. Não utiliza tanta mão de obra assim, né, e a maioria da mão de obra que vai tá lá é uma mão de obra especializada, não é aquela agricultura familiar que a gente foi aprendendo, né, são agrônomos, são engenheiros, são uma série de profissionais que tem lá. Aquela ideia que a gente é trabalhador da roça, né, ele não tem muito estudo isso, não é mais verdade, já é um bom tempo, não é verdade. A gente tem, né, ela é monitorada hoje através dos drones, que ele estuda o pH do solo, vê a umidade, tira a foto do tamanho das plantas, como é que eles estão, e quem tá comprando lá do outro lado pode acompanhar ali a lavoura, como é que ela tá se desenvolvendo, o que é que tá sendo feito nela. Então, é muito bacana, e a nossa agricultura, ela tá começando a se modernizar, é claro que a gente, infelizmente, entrou nesse processo, né, da revolução industrial um pouco atrasada, a gente ainda tá aprendendo muita coisa, mas se você partir, né, pra uma ideia de modernização mundial, tem muita coisa que às vezes a gente ainda nem sabe o que é, de tão moderno que tá sendo utilizada aí, né. Então, a pecuária no Brasil, né, o que que é a pecuária? É a criação, né, de animais, aí vocês estão vendo várias, né, como o frango, o porco, né, o boi, as ovelhas, né, as cabras, tudo isso aí a gente tem, né, gravando. Então, o que que a gente pode, né, fazer? Eu separei três pontos aqui, podemos fazer, no caso, algumas divisões didáticas, existem dois tipos de pecuária, que é a pecuária de corte e a pecuária leiteira. A leiteira a gente já entende logo, né, de cara, que é para a produção de leite, mas não só leite, gente, queijos, manteigas, iogurtes derivados, como tá aqui, né, citado aqui embaixo, e a pecuária de corte é para, né, carne mesmo, produção de carnes. E aí, essa produção de carne vai para a indústria alimentícia, que também trabalha com carne, né, não é só necessariamente a gente comprar aquele corte de carne para fazer, em casa, sei lá, aquele belo almoço, aquele belo jantar. Você também vai utilizar ele, né, em outras coisas, como hambúrgueres, né, alguns tipos de salgados, tal, então você deve entender que essa pecuária aí, ela é muito forte também, inclusive, peraí de Santana, a nossa história foi muito voltada nessa questão da pecuária, né, a gente é uma cidade que surgiu, né, através dessas paradas dos tropeiros, então, a pecuária tem uma importância grande na nossa história e também na nossa economia. Bom, aí, nem tudo são flores, né, a gente tem os problemas aí causados no nosso processo, né, agropecuário, que é, no caso, né, as atividades agrárias, né, da agricultura, relacionado com as atividades da pecuária, que é a criação de animais, ou seja, o plantio e a criação de animais, então, precisa ser feita algumas coisas. Para o controle das pragas, infelizmente, a gente usa muito agrotóxico e agora foi liberado, né, mais teto agrotóxico que em outros estados do mundo não pode ser usado de jeito nenhum no nosso governo atual, foi liberado mais sete tipos de agrotóxicos e que a gente, infelizmente, a nossa alimentação fica um pouco prejudicada, né, prejudica um pouco a nossa saúde, porque ele é um pouco, não, muito, a nossa saúde, pelo fato de a gente estar consumindo muitos deles, né, metais pesados que o nosso corpo não tem capacidade biológica de digerir e eles ficam acumulados ali e geram doenças como o câncer, né. Então, a gente tem esse controle de praga, algumas lavouras ainda, do controle de praga, não evoluiu tanto e se utiliza mesmo os agrotóxicos. E a gente sabe que os agrotóxicos, eles contaminam os trabalhadores lugares, contaminam as plantações, contaminam o solo e quando vem a chuva, ainda vai contaminar também os mananciais híbridos, as lagoas, os rios, o que não tiver perto lá para essa água da chuva escover e se misturar ali com esse manancial híbrido. Outro problema é que para a gente plantar, a gente também precisa desmatar e depois que a gente planta, o primeiro problema já é você desmatar, né, porque a gente sabe que tira a biodiversidade do local, a gente às vezes tem espécie que a gente nem conhece, como no caso, né, do plantio da Amazônia, esse desmatamento num local que tem espécie que a gente ainda não catalogou. Tem também a questão da migração dos animais, porque eles têm que sair dessa região aí para ir para outra, além disso, a gente depois que planta ainda tem a prática das queimadas, então acabam sendo dois problemas no mesmo campo. E aí, essa fumaça, ela fica em suspensão e depois vai formar a chuva ácida que pode prejudicar não só o campo, mas também pode prejudicar a cidade, porque a gente não sabe no regime da movimentação das nuvens, da movimentação atmosférica onde é que essa nuvem contaminada lá com esses produtos ácidos vão desaguar formando a chuva ácida ali naquele espaço. Bom, a atividade agrícola na edifera de Santana, como eu falei para vocês, a gente tem essa história da criação de gado, já desde, isso bem enraizado aqui para a gente, a gente tem essa parte comercial aqui do campo do gado, que vem, a gente vai ser criadores de diversos campos do estado da Bahia, até fora do estado da Bahia, comercializar aqui essas cabeças de gado. Então, quando a gente fala da criação de gado, o primeiro ponto importante que a gente lembra logo aqui é a questão do campo do gado pelas atividades econômicas, pelos valores econômicos que ele movimenta com relação a essa atividade aí. E outro destaque para a gente aqui, no caso, é a agricultura, que a gente tem a manzioca, a gente tem o milho, a gente tem o feijão, como, digamos, os produtos básicos que a gente produz aqui. E essa aqui é uma área de Maria Quitéria, o distrito de São José, onde a gente sabe que lá também tem essa questão da agricultura familiar, familiar atuante, e que parte da produção delas, a prefeitura compra e já vira, já é parte da merenda escolar, a gente tem também as feiras que eles fazem, que mostram e vendem esses produtos. e a gente sabe da importância disso, para manter essa agricultura funcionando. Então, os produtos agrícolas no Brasil, se a gente for levar em consideração uma região que tem maior destaque é a região centro-oeste, a região sul, e são, digamos assim, elas praticamente carregam o processo de exportação desses produtos aí. E aí, quando a gente vai observar, a gente tem aqui de Verdinho a região nordeste, não é tão expressivo comparado com a região centro-oeste e a região sul, mas a gente tem nosso destaque. E, consequentemente, a gente percebe aqui os três estados que têm uma participação maior nessa produção, que é o de Mato Grosso, Paraná e Rio, Rio Grande do Sul. Então, a gente percebe que eles são os estados de maior destaque, os outros todos aqui juntos só formam 8,1%, mas a gente percebe que há uma disparidade comparado com as outras regiões. Olha a Bahia aqui, 3,4%, comparado nesse processo de produção agrícola por estado e o processo também de exportação para outros lugares. Então, a gente tem essas duas atividades principais, que é o carro-chefe, que é a agricultura e a pecuária. Tem também extrativismo, principalmente na região norte, mas o principal mesmo no Brasil é a agricultura e a pecuária. E tem esses três estados, como já falei, como suportes. Então, o caminho do alimento, a gente já sabe, ele está lá no campo, depois ele vai para o processo de fabricação, até armazenamento e tudo, aí chega lá nas fábricas, a partir das fábricas, eles vão para os supermercados, para os armazéns, o comércio de modo geral e eles acabam chegando na nossa mesa de alguma forma. Então, gente, outra coisa que não pode deixar de falar é que hoje está crescendo muito essa questão da agricultura orgânica, que é aquela produzida de forma mais sustentável, que não vai agredir o ambiente, que não agride a pessoa que vai comer. Então, ele tem toda uma qualidade, leva em consideração a biodiversidade ali do local, não é colocado agrotóxico, às vezes recebem um selo de qualidade desses produtos, embora não sejam tão vistosos, às vezes, tão grandes, como a gente está acostumado a chegar no supermercado e pegar aquele tomatão assim, ou com aquela pele bem lisinha, porque ele também não tem esses produtos que tiram ou que afastam as pragas. Ele é todo feito com um controle sustentável, como eu já falei. Então, aí são produtos saudáveis, justamente porque são produzidos de forma bem, bem, bem cuidadosamente, tanto com o ambiente quanto para a pessoa que vai poder consumir. Então, não adianta o solo, não vai prejudicar a água, não prejudica a biodiversidade e nem vai provocar radiações na papografia que tem lá. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de todos. tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto